Que tal uma receita barata, simples de fazer, totalmente sem glúten, super gostosa, para uma festinha de aniversário? Quer aprender? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer juntos esse bolinho que aqui na minha região a gente chama de bombocado. Ele parece uma queijadinha de tanto coco que ele tem, é todinho feito à mão e você ainda pode fazer essa receita utilizando xilitol e óleo de coco. E como a receita é muito rápida, já vai lá e liga o seu forno a 180 graus para ele ir aquecendo. A gente vai começar fazendo um mix de farinhas. Para isso eu vou utilizar 90 gramas de farinha de arroz. Aqui a farinha de arroz que eu estou utilizando é a branca. Você até pode utilizar a integral e não precisa corrigir a quantidade de água nessa receita. 30 gramas de polvilho doce. Mexe bem e vai colocar também meia colher de chá de goma xantana. Tem que colocar a goma xantana. Misturo bem e vou deixar separadinho aqui no canto para fazer as outras misturas. Agora a gente vai acrescentar aqui 300 gramas de coco ralado. Eu ralei o meu coco em casa. É o coco natural e seco. Tirei a água, tirei aquela casquinha escura e ralei ele fininho. Aqui a gente também vai acrescentar 300 gramas de açúcar refinado. E você pode utilizar no lugar desse açúcar refinado xilitol ou açúcar demerara. Misturo bem. E vou acrescentar também 6 ovos. 6 ovos inteiros. Meus ovos aqui estão em temperatura ambiente. Vai mexendo, mexendo. Até que a gente tenha aqui uma misturinha homogênea. Com tudo bem misturadinho, eu vou acrescentar agora 150 gramas de manteiga. A minha manteiga aqui está um pouco derretidazinha. E isso facilita na hora de misturar. Quem não puder utilizar a manteiga, pode utilizar o óleo de coco na mesma quantidade. Eu medi as 150 gramas de manteiga e botei um pouquinho no micro-ondas. Aí ele deu uma amolecidazinha e eu estou usando aqui na nossa receita. Nesse momento a gente vai começar a acrescentar um mix de farinhas que a gente já havia preparado. Então, de colher em colher, a gente vai acrescentando. Ele fica uma delícia. Ele pode ser congelado, você pode utilizar ele a qualquer hora. Vocês estão vendo como é fácil? É tudo feitinho à mão. Então fica bem fácil de fazer, né? Colocar o restinho do nosso mix e misturar até que a massinha fique toda pronta e homogênea. E acho que vocês perceberam, essa receita não vai fermento químico. Então ela é uma boa opção para quem não pode utilizar o fermento químico. Está tudo bem misturadinho, a farinha está bem incorporada e tudo foi feitinho à mão. Olha só, essa é a textura da nossa massa. Nós vamos assar os nossos bombocados numa forminha de empada. Eu vou colocar aqui a forminha de papel, que tem 5 centímetros de diâmetro aqui na parte de baixo. E vou utilizar uma forminha só para dar suporte, que também tem 5 centímetros de diâmetro. Nessa parte inferior. Mas você pode utilizar uma forma maior, uma travessa, para assar o seu bombocado. Só toma cuidado se utilizar um utensílio de vidro, porque ele vai assar mais rápido. A temperatura vai aumentar muito ali e pode queimar. Então toma cuidado. Então a gente vai distribuir aqui, usar uma conchinha mesmo e colocar uma quantidade suficiente aqui na nossa massa. Eu vou mostrar para vocês. Não vai crescer, ele só vai assar aqui dentro. Vocês estão vendo? Assim vai ficar bem cheinho. Ah Silvia, eu posso fazer uma forminha menor para servir no aniversário? Pode, só que o tempo de forno vai ser um pouquinho menor. Porque a quantidade que vai ter dentro da sua forminha vai ser menor também. E a temperatura do forno você vai utilizar a mesma que a gente já indicou aqui. Então a gente vai encher todas as forminhas para depois levar para o forno. Como eu falei para vocês, essa receita rende muito. Todos os ingredientes são baratos e comuns. E olha só, deu 17 bolinhos. Vai para o forno pré-aquecido a 180 graus. Ficaram prontos os nossos bovocados. Eles levaram 40 minutos para assar. Olha só como eles ficaram lindinhos e bem douradinhos. Agora eu vou partir um para mostrar para vocês como ele ficou. Olha só, é só coco. Muito coco. Deu água na boca, né? Ó, vocês estão vendo? É muito coco. Ele é muito fofinho. O sabor é uma delícia. Agora eu vou provar para ver e tirar a prova real. É muito coco mesmo. Está uma delícia. E você ainda pode congelar por até 3 meses em porçõezinhas assim individuais. E vai tirando na hora daquela vontade. Quer tomar um cafezinho? Receber uma visita? E se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então, curte o vídeo, compartilha com quem precisa. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima. E até a próxima. E aí